Música Hoje vou conhecer um smartphone novo e vou te levar comigo Um smartphone que me apanhou de surpresa que me fez interromper o vídeo que estava a fazer do Honor Play contra o Pocophone O que não devia acontecer, eu já devia estar mais do que preparado para isso para a qualquer altura achar um de lançar um novo modelo Só este ano já conto com 17 modelos lançados Alguém pediu aos chineses para eles pararem de beber café, estão muito acelerados Ainda no início do ano, em Fevereiro, foi um dos maiores eventos do mundo mobile em Barcelona, MWC Lá conheci o Xiaomi Redmi Note 5 Pro A versão indiana deste smartphone aqui que já vos apresentei no canal O Xiaomi Redmi Note 5, que saiu um mês depois, em Março Que foi para mim uma das maiores surpresas da feira E um dos melhores smartphones do ano nesta faixa de preço O Redmi Note 5 é o que eu aconselho aos meus amigos A par do Mi A2, na faixa de preço dos 200€ Desde essa altura passaram 7 meses E 7 meses depois, já estão a lançar o sucessor do Redmi Note 5 Estou, Filipe? Estou? Então? O que é? Filipe, qual é que é aquele smartphone da foto? O que eu tive aí? É o meu vizinho Redmi 6 Pro Mas como? Como? Já, sempre há tipo 2, 3 dias E o Note 5 ainda saiu este ano Foi para aí em Fevereiro Como é que tu já tens isso? Foi anunciado há 2, 3 dias, então? Vai, se quiseres eu posso te emprestar É já É já Claro que isto foi tudo encenado Mas o que é certo é que o Filipe já o tem E foi mais ou menos esta a minha reação Eu vou vê-lo agora e levo-te comigo Está aqui Obrigado Trata bem dele Obrigado Filipe por emprestar o telemóvel Isto é uma análise inicial As minhas primeiras impressões Porque vou ter o Note 6 durante um tempo limitado Há duas perguntas que vêm logo à minha cabeça Vale a pena trocar o meu Redmi Note 5 pelo novo Redmi Note 6 E continuo a aconselhar os meus amigos o Redmi Note 5 Ou passo a aconselhar o Redmi Note 6 Pro Para a primeira pergunta A minha resposta é não É quase tudo igual Tem um ecrã com a mesma resolução E top para a faixa de preço Em termos de performance é igual Mesmo processador, mesma gráfica Tem um performance que muitos telemóveis do mesmo preço E vejam, ou smartphones, como queiram O que é que achas? É assim Eu por acaso no meu primeiro vídeo Os resultados do Untung foram 84 Mas depois voltei a fazer o teste E deu exatamente o mesmo performance do Note 5 Ou seja, o que era de esperar do Snapdragon 636 Ou seja, temos um smartphone super fluido Que até aguenta as apps e jogos mais pesados que estão na Play Store Alguns não consegues a jogar na máxima definição Se queres um smartphone novo aproveita Eu, o Tony, o Felipe e o Martins Estamos a oferecer o Pocophone Passa na descrição do vídeo Entra no link para participar Mas calma, vê o vídeo descontraído Que no final eu lembro-te de passares lá no sorteio O sistema operativo é igual nos dois É o MIUI 9 Mas muito em breve vai ser o 10 Que está com muito bom aspecto Bom som Expansão de memória com cartão microSD Capacidade de bateria é tudo igual A bateria deste equipamento continua a ser um ponto fortíssimo Dois dias de utilização é bastante possível Para a maioria das pessoas Tal e qual o Note 5 continua a não trazer o carregador rápido na caixa Apesar de suportar carregamento do Quick Charge 3.0 Em termos de conectividade é tudo igual Com excelente captação de rede, Wi-Fi E continuamos a ter na parte superior Um sensor de infravermelhos Face Unlock e sensor de impressões digitais Super rápidos As câmaras traseiras são iguais ao Note 5 E absolutamente incríveis para o preço Com uma prestação que na minha opinião É revolucionária nesta faixa de preço Ainda hoje é muito difícil de encontrar um smartphone da concorrência Que consiga bater um número de 5 A nível de fotografia Apesar de iguais as câmaras Os resultados não são O software está a produzir fotos Com ligeiras mudanças nas cores E alcance dinâmico Com boa luz Não me parece haver diferença Que mereça a atenção Ambos produzem fotos com muita qualidade Que muitos construtores Por este preço só podem sonhar Até com pouca luz conseguimos bons resultados Mesmo sendo um smartphone que custa menos de 200 euros E em comparação com o Note 5 A mesma coisa Diferenças que não valem a pena perder muito tempo Parece-me que o Note 6 Por vezes produz fotos mais claras O que pode parecer uma melhoria Mas parece-me mais um equilíbrio diferente no alcance dinâmico O detalhe é igual Vindo as especificações GSM Arena Que filma a 4K Na aplicação nativa Filma? Não Não houve melhoria nesse aspecto? O máximo é 1080 O Note 5 antigo Agora com o MIUI 10 Pode gravar a 1080 a 60 frames Este ainda não E também acho que tem um problema na open camera O Note 5 O Note 5 tem um problema na open camera Não consegui abrir Mas este Consegui filmar Por isso com este vamos conseguir 4K Se utilizarmos o open camera Pois Com estabilização eletrónica Em vídeos fala por si Para além da qualidade de imagem excelente Reparem na estabilização incrível Também este Xiaomi Envergonhou muitos construtores neste campo E a focagem é incrivelmente boa E em termos de diferenças para o Note 5 Dá para perceber que as imagens são um pouco mais claras Captação de som Prefiro o Note 5 O Note 6 Parecia que o microfone por vezes estava abafado Quando comparado com o Note 5 Para a pergunta Vou começar a aconselhar o Note 6 Vai depender do preço Da diferença de preço entre os dois Tirando isso a resposta é sim Vou começar a aconselhar o Redmi Note 6 Pro Provavelmente vai ser o smartphone do ano Nesta faixa de preço Porquê? A câmera frontal foi agora melhorada Temos agora duas câmeras Uma delas serve só para efeito de profundidade Acho eu O que é que dizes? É isso mesmo Uma delas é apenas 2 megapixels Quanto que a outra é de 20 megapixels E a câmera tem agora a maior definição E na prática parece estar a resultar em melhores vídeos E melhores fotos com a câmera frontal Para já começa nos 174 euros No exemplo da Gearbest O que o coloca a meio caminho entre o Note 5 e o Mi A2 Mas pior do que isso é que com tanto smartphone O Note 6 Pro está rodeado de outros Que por diferenças pequenas de preço São o suficiente para baralhar qualquer um E se calhar provocar umas insónias a quem tem de decidir O corpo é elegante Com uma peça de plástico a toda a volta E no centro uma peça de metal É agora mais harmonioso Em relação ao Note 5 eu gosto mais Noto no entanto uma muito ligeira diferença de cor entre as duas peças A maior diferença é mesmo o ecrã Que é agora mais bem aproveitado Com margens inferiores Em cima com o notch E embaixo com o queixo inferior Temos agora um ecrã maior Que é uma vantagem grande na minha opinião E se não gostas do notch A tua escolha está feita Note 5 Parece que nascem em uns dos outros Não há qualquer tipo de investimento em design Mas por este preço também não há muito a criticar Apesar de muita gente não gostar do notch Que são as pessoas que fazem mais barulho A maioria das pessoas gosta do notch Nos links que eu coloco os smartphones com notch São sempre os mais clicados Também hoje em dia o que é que não tem notch Outro ponto negativo É que não aparecem as notificações aqui no canto superior Tens que fazer descer as notificações Ou seja, podes pensar que não tens notificações Mas tens Tem sempre que baixá-las para conseguir ver Nunca aparece aqui o ícone na parte superior Parece-me a mim que a Xiaomi não está a se adaptar muito bem ao notch Não está a conseguir otimizar muito bem Para além deste problema das notificações No caso deste telemóvel Existe aqui um problema de otimização do notch A imagem do ecrã está recortada de uma maneira errada no notch Como podes ver aqui Quando estiveres a ver este vídeo Já muita gente deve ter o notch 6 Mas quando o testei no final da semana passada Basicamente não via ninguém com o notch 6 O Filipe deve ter sido o primeiro português a ter um notch 6 Por isso diz-me tu nos comentários Se o teu notch 6 também tem este problema do notch Claro que isto são coisas que podem ser melhoradas Como a atualização de software Por isso isto pode deixar de acontecer completamente Principalmente esta situação do recorte do notch mal feito Se a questão das notificações não te agrada Vai para o notch 5 Acabou-se o meu tempo com o notch 6 Mas no futuro vou testá-lo com mais tempo Agora vou ter que devolvê-lo ao Filipe Mas para já vou continuar a produzir o meu vídeo do Pocophone contra o Honor Play Chegámos ao final deste vídeo Vai ao link na descrição e participa no sorteio do Pocophone Vou deixar na descrição links para o Note 6 Pro Atualizados e ao melhor preço Dá lá uma vista de olhos Se gostaste deste vídeo não te esqueças de me oferecer aquele like ali em baixo Obrigado por assistires e vemo-nos por aí Tchau 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 Amém.